Marocas será impedida de se casar com Emílio por chantagem. Dom Sabino armará um barraco na igreja e dará um soco na cara do noivo. Descubra o que vai rolar aqui no Notícias da TV. No dia em que a ex congelada for se casar, o personagem de Edson Celulare ficará sabendo que a filha está fazendo isso porque o advogado tem documentos que supostamente provam que ele cometeu crimes de guerra. Dom Sabino tentará convencer Marocas a não se casar quando ela já estiver no caminho para o altar. Mas Marocas ainda pensará em proteger seu pai e manterá sua decisão. Ao chegar à igreja, no entanto, Dom Sabino se recusará a soltar o braço dela e vai escancarar a chantagem na frente dos convidados. Emílio negará. O ex congelado então agarrará a gravata dele e o levará arrastado para a sacristia. Maldito, covarde, chantageista sujo, eu vou matá-lo, gritará Dom Sabino. Ele o jogará longe e lhe dará um safanão. Mas o padre o interromperá e pedirá para que os dois não se matem na casa de Deus. Marocas ainda insistirá em se casar e Sabino responderá que não. Não haverá mais casamento, anunciará ele e os convidados. Emílio ameaçará chamar a polícia e Marocas jogará o celular do noivo no chão. Você que pediu, seu pai vai apodrecer na cadeia, dirá o vilão. Sabino dará um soco em Emílio que o fará rodopiar. As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo do dia 9 de novembro. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo. E aí E aí E aí